Salve, salve, massa funkeira, DJ Gaiata aqui no canal Funk de Pernambuco pra mais um vídeo aqui no canal, trazendo entretenimento pra vocês desde já, quero desejar aí um feliz natal e um próspero ano novo pra todo mundo, beleza? e o vídeo de hoje, rapaziada, eu quero saber de vocês qual foi o melhor funk de galera dos últimos dois anos lancei uma enquete lá no Instagram do Funk de Pernambuco pra vocês votarem qual foi o melhor funk de galera dos últimos dois anos diferente dos últimos anos aí que a gente fez, né? essa premiação do melhor funk esse ano vai ser o melhor funk de galera, tá? e não só os funks que estão aqui no canal Funk de Pernambuco mas os que estão em outros canais também, beleza? as músicas as músicas que estão concorrendo são MC Splock PD, Os Vermes Veio Pedir Arrego Reunião do Tio Patinhas, do MC Bolão, das Pedrinhas Bonde Curado, versão 2, do Henrique Boladão e Evil Pegasus MC O Mago PCJ, com a música CCA, A Ideia É Uma Só MC A Fase do Ibura, com a música Lado A Bolado DJ Mago, o Incomparável, com a música GDC, 12 anos e o MC Frank, SDC, com a música Bond da TVN famoso Bond do Fred todas essas músicas aí tem muitas visualizações e diferente, né? dos últimos anos, como eu falei não vai ser a música que tem mais visualização aqui no canal tô dando oportunidade aí as músicas que também foram instauradas nos outros canais, como a do MC A Fase que tem mais de 20 mil visualizações em menos de um ano e a música aí, do Curado, né? do Evil Pegasus e Henrique Boladão Bond Curado, são 2 que tem mais de 2 mil visualizações e foi lançada agora há pouco eu acho que não tem nem 3 meses então, pra vocês voltarem na sua música preferida no funk de galera que você acha que foi o melhor dos últimos 2 anos você vai lá no Instagram da gente arroba funk de Pernambuco na última publicação tá lá, tá até fixada no Instagram você vai lá e nos comentários eu comentei com o Instagram do Funk de Pernambuco o nome do artista e o nome da música você vai lá e curte esse comentário não adianta comentar lá várias vezes porque a música que vai ser o melhor funk de galera que vai ser premiada aqui pelo canal vai ser a que tiver o comentário que a gente fez mais curtido, beleza? então vai lá deixa o like na sua música preferida ou no seu artista que você gosta, né? pra ele poder vir aqui no canal gravar um funk gravar um funk é pra ele vir aqui no canal gravar um vídeo com a gente falando dessa música que ele fez, beleza? então é isso rapaziada mais uma vez um Feliz Natal pra todos vocês e um próspero Ano Novo e vai lá curtir pra gente gravar esse vídeo com o teu artista com o melhor funk de galera dos últimos 2 anos valeu!